Nossa, hoje eu trouxe um assunto bastante interessante para vocês. O que será que a gente vai estudar hoje na nossa aula? Será que a gente vai estudar uma caixa? Uma tesoura? O que será que a gente vai estudar? Vamos descobrir juntos? Olá turminha, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma semana, não é isso? E hoje nós vamos começar com o texto de pai para filho. Um certo dia, um menininho sentou-se com seu pai para conversar. O que foi que ele falou? Pai, por que o mundo é tão difícil? Pai, por que as coisas estão tão difíceis na vida da gente? O pai, com muita paciência, sentou-se com o filho e foi conversar com ele explicando. Olha filho, as coisas estão um pouquinho difíceis, mas elas vão melhorar. O menininho disse, mas papai? Mas está muito difícil, as coisas estão muito caras. É, existem muitas guerras, muitos conflitos entre as pessoas, mas vai melhorar, meu filho. Tenha fé. Meu amigo disse, papai, que o mundo não tem mais jeito. Aí o papai olhou assim e fez, tem, meu filho. Tudo tem um jeito. Tudo pode acontecer. As coisas estão bem hoje, mas podem melhorar amanhã. Está difícil hoje? Amanhã pode ser um dia melhor. Porque a cada dia as coisas se renovam. Mas o filho ainda continuou existindo. Mas papai, existe muito conflito, as coisas estão muito caras, não tem condições de melhorar. Meu amigo disse que não há condições de melhorar. O papai olhou e disse, há condições sim. Mas eu acho que está na hora de você ir para a escola. Calma papai, ainda falta um pouquinho. Mas por que é tão difícil a gente manter a nossa família mais unida? Não, filho. Nossa família é unida. Não tem nada difícil na nossa família. Aí o menino fez, papai, o senhor é muito pessimista, papai. Não, meu filho. Eu não sou pessimista. Eu apenas estou mostrando a você que o nosso mundo tem jeito. Basta eu fazer a minha parte, você fazer a minha parte, a sua parte, os seus coleguinhas fazerem a sua parte. Os pais e os coleguinhas fazerem a parte deles. Que cada coisa vai para o seu lugar. Papai, o senhor realmente é muito pessimista. O senhor deveria dar aula na minha escola. Aula de quê, meu amigo? Aula de paciência. Por quê? Porque o senhor é muito paciente. O senhor acha que tudo vai melhorar. Então, olha só. Quantas perguntas o menininho fez para o pai dele. Por que ele fez isso? Porque ele questionou o pai das coisas que estão acontecendo no nosso mundo. O menininho achava que nada tinha jeito nesse mundo. Mas o pai, com sua persistência, mostrou ao menininho que tudo tem jeito. Então, esse é o texto que vocês vão estudar na nossa aula, né? Para a aula, né? Que ele vai mandar para casa, tá bom? Estude o texto com carinho. Estude bem direitinho. E o tia vai fazer perguntas na sala de aula, tá certo? Como o tia falou, o tia vai continuar a nossa aula. Depois do nosso texto, esse pequeno texto que eu mostrei para vocês, a gente vai falar agora sobre encontros vocálicos. Vocês lembram que no início eu perguntei se ele está com uma caixa, sobre uma tesoura? Por quê? Porque nessas palavras existe o encontro vocálico. Mas o que é o encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de duas vogais ou mais juntas. Por exemplo, tia trouxe aqui um pedacinho oi. Oi, existe o encontro de quê? De duas vogais, né? A vogalzinha o e a vogalzinha i. Então, formou o encontro vocálico oi. Depois, tia trouxe outro encontro vocálico, que foi ou, né? O, depois ei, ai e eia. Mas por que as vogais se juntaram? Porque elas se sentiam muito sozinhas e elas não conseguiam formar palavras, tá certo? Por isso que elas resolveram se juntar, resolveram se unir. E assim, foi formar outras palavras, né? Com a palavrinha caixa, com a palavrinha oi, ei, noite. Então, foram formados os encontros vocálicos. As vogais dentro das mãos e para formar novas palavras, tá certo? Por exemplo, ei, se você descrever a palavrinha leite, qual o pedacinho, qual é o encontro vocálico que vai ser encontrado na palavra? Vai ser o encontro ei. O encontro de quê? De duas vogais. A palavrinha ai, né? Ai. Quando a gente leva uma pancada, a gente não machuca o dedinho e faz ai, né? Por quê? Porque doeu. Então, é uma maneira da gente se expressar. Então, juntou a vogalzinha a e a vogalzinha i. E formou o pedacinho o quê? Ai. Tia trouxe um cartaz aqui, olha só. Tia trouxe um com a caixa. Tia trouxe uma tesoura. Tia trouxe um tesouro. Uma cueca. Um leão. Uma coroa. E uma lua. Nesses desenhos ou nessas palavras, vai haver um encontro de vogais. Duas vogaisinhas se encontraram. Duas vogais estão bem juntinhas, né? E também existiram vogais que se separaram. Por que aconteceu isso? Por que as jeitas vogais? Elas se juntaram e formaram grupos. Formaram três grupos diferentes. Formaram os grupos dos ditongos, grupo dos ditongos e grupo dos hiatos. Como assim, professora? Como é que elas fizeram isso? Ah, as jeitas vogais são muito espertas. Elas sabem formar grupos diferentes. Por exemplo, na palavrinha caixa. Se a gente for separar, caixa. O A e o I ficou bem juntinho. Caixa. Tá vendo? Te-zou-ra. Te-zou-ra. Certo? Então, o I e o I ficou o quê? Ficou junto. Lu-a. Quantas vezes a professora abriu a boca? Duas vezes. Lu-a. Então, as vogaisinhas separaram-se, né? Ficaram longe uma da outra. Coroa. Separou também. O O e o I, não foi? Besouro. O O e o U ficou o quê? Ficou juntinho. Le-ão. Ficou o quê? O O ficou junto, mas o E ficou separado. Cue-ca. Então, com essa separação de sílaba, as vogais tiveram que ser agrupadas em três grupos. Nos grupos de tombo, no grupo do hiato e no grupo do tri-tombo. Mas o que quer dizer de tombo? De tombo, gente, é quando duas vogais, elas vão ficar bem juntinhas. Como na palavrinha leite. Leite. O E e o I ficou o quê? Longe ou perto? Ficou pertinho. Então, formou um de tombo. Por quê? Formou um encontro de duas vogais. A palavrinha tesoura. Tesoura. O O e o U ficou o quê? Ficou juntinho. Ficou uma palavra só, né? Ficou todos na mesma sílaba. O O e o U. Tesoura. A palavrinha besouro também ficou bem juntinho. Então, a palavrinha caixa, a palavrinha tesoura e a palavra besouro são palavrinhas de tombo. Por quê? Porque elas apresentam duas vogais bem juntinhas. Tá certo? Na palavrinha leite também. O E e o I ficou junto. Mas, se a professora falar a palavrinha aula. Aula. Ficou junto ou separado? Ficou bem juntinho. Então, o A e o U ficou juntinho. Então, quando elas ficam juntinhas, elas formam o quê? Forma o de tombo. É o encontro de duas vogais. Ok? Não vamos esquecer. Já na palavrinha leão, ela parece tritongo. Se tocar rapidamente, ela parece tritongo. Mas, ao mesmo tempo, ela passa a ser tritongo. Porque, ó. O E, o A e o O ficou o quê? Separado. O E ficou numa sílaba e o O ficou na outra. Então, ela é o quê? Ela é um ditongo. Tá certo? Quando for ditongo, tem que ficar o quê? Duas vogais juntas. Quando for tritongo, tem que ficar o quê, gente? Três vogais juntas. Com a palavrinha Paraguai. Com a palavrinha Uruguai. Saguão. Averigüe. São palavrinhas que vai encontrar o quê? Três vogais juntas. Então, quando se apresentarem bem juntinhas, na mesma sílaba, será o quê? Será um tritongo. Tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Não esqueço. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Mas, professora, e o hiato? O hiato, gente, é quando a vogalzinha, ela é separada. Como na palavrinha Saída. Ó, Saída. O I ficou longe ou perdendo o A? Ficou longe. Então, o I, por ter ficado longe, ela deixou de ser o quê? Um tritongo para ser o quê? Um hiato. Certo? Então, tritongo, duas vogais. Tritongo, três vogais. Hiato, ela se separa. Tá certo? Na palavrinha cueca. U, R, K. U, O. Aí, ficou uma sílaba. O E vai ficar na outra. C, U, R, K. Então, também é um. I, A. Tá certo? Saída é o hiato. Saúde. Tá certo? Eu trouxe, então, algumas palavrinhas que a gente viu. Ditongo, tritongo e hiato. Aí, no ditongo, eu trouxe pesouro, calor e biscoito. Encontro que tem duas vogais. No tritongo, iguais, saguão, paraguaio. Três vogais juntas. Saída, faísca e dria. São vogais que se separam. Por isso, que elas são o quê? São hiatos. Tá certo? Ditongo, três vogais juntas. Ditongo, três vogais juntas. Hiato, elas se separam. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.